Gente, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que vai ver esse vídeo. Olha que lindo, gente! E diga quem é a ornamentadora. Chega aqui, cunha! Isabela é bebel. Gente, hoje é um aniversário surpresa. A Diane, que é a cunhada dela, é uma pessoa muito amada, muito meiga. E hoje a gente tá aqui ornamentando, gente. E tá tão lindo que eu, assim, estou lisonjeada com essa arrumação. Simples e linda. Gente, olha só quanta criatividade. Isso aqui é um copo descartável azul. Gente, minha cunhada é top! Meu Deus do céu! Ficou lindo demais! Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Olha que perfeição, gente. Simples e lindo. Não precisa nem pagar bufê ou é bufê, sei lá como é que fala esse negócio. Mas tá perfeito, olha só. Esse esquemadinho de coração que eu amo. Eu simplesmente estou amada. E a idade... Gente, fica aí pra vocês descobrirem que idade é. Porque nem eu sei no momento. Ai, gente, tá muito lindo! Eita, Deus do céu! Aí o salgado, igreja! Muito forte! Tem o que aqui, Bel? É quibe, coxinha... Meu Deus do céu! Maravilha do poder de Deus, igreja! Aqui são os pratinhos. E hoje vai ser uma festa! Um lindo coral! E pra completar essa festa, eu vou fazer uma receita maravilhosa, maravilha. Que isso aqui é o homem, igreja! Essa receita é torta cremosa de coco com requeijão. Vamos aos ingredientes? Olha só! Seis ovos... Seis ovos... Dois pacotes de coco ralado, gente. Cem gramas, com mais cinquenta gramas. Então, cento e cinquenta gramas. Uma caixa de leite condensado. Uma colherzinha de açúcar. E um copo de requeijão. Só isso que você vai botar essa maravilha para degustar. Você vai fazer essa maravilha para você degustar. Vamos começar pelos ovos? Vamos começar pelos ovos? Eu vou quebrar os ovos aqui na vasilha. Seis ovos. Cinco ovos. E seis ovos. Gente, essa receita é maravilhosa! Vamos jogar agora os seis ovos aqui dentro. Atalete, não gosto de ovo. Eu vou ficar com muito gosto de ovo. Eu odeio ovo. A gente ama ovo. E de um gosto para vocês. Para mim, não tem esse negócio de... Olha o copo de requeijão. Vamos jogar. Comigo, não tem esse negócio de fazer receita só domingo. Não é um moço de domingo. Não, meu filho. O dia que me der... Eu faço minha receita na próxima tarde. Inglês. Então, copo de requeijão. Está vendo? O requeijão é da sua preferência. Você coloca o requeijão que você quiser. E eu vou raspar isso aqui tudo. Porque, meu filho, me custou muito caro esse requeijão. Vocês olhem aí o requeijão de vocês. A preferência de vocês. Então, eu vou raspar tudo. Não deixar nada, tá? Não deixar nada. Certo? Então, copo de requeijão. Agora, joguei o copo de requeijão, gente. Joguei os seis ovos. Agora, eu vou jogar o pacote de coco ralado. 150 gramas, tá? Eu comprei um de 100 e outro de 50. Então, fez 150. Isso aqui é gostoso demais, igreja. Pelo amor de Deus. Olha só agora. A colherzinha de açúcar. Pode esquecer, igreja. Olha só. A caixa de leite condensado. Ela que dá esse sabor maravilhoso. Minha mãe tá aí, como voz de fundo, igreja. É tudo, porque eu não sou obrigada a deixar nada. É hoje que esse povo vai pra lá da minha receita. A casa está cheia, viu, gente? A glória é de Deus. Gente, já tá pronto. Já usei todos os ingredientes dessa linda e maravilhosa e perfeitex, receitex. Agora, eu vou bater. Terminei de bater. Deixei uns 3 a 4 minutos batendo, bastante. Agora, chega aqui, meu amor. Gente, hoje é meu amor que tá gravando pra mim. Olha só. Eu vou untar essa pôrma com margarina. Eu não gosto de tocar na margarina. Aí eu vou untar, tá bom? Vou untar que eu vou colocar no forno. Liga o forno aqui, assiste a pitagrada, por favor. Eu vou untar aqui pra não ficar grudando, ok? E agora eu vou jogar. Gente, é muito fácil. Vocês imaginam. Façam em casa. Vocês vão amar de verdade. Quando eu faço aqui, meu filho, não sobra não, viu? Agora eu jogo aqui. Ai, que delícia, meu Deus. Que delícia. Tiara, olha só, gente. Meu Deus do céu. Isso é muito gostoso. Muito bom. Agora eu vou polvilhar açúcar aqui por cima, ó gente. Se não quiser polvilhar, não tem problema não, viu? Preferencial. Mas eu vou polvilhar, ok? Polvilhei açúcar. E agora... Já ligou o forno. Eu vou deixar esquentar só um pouquinho e já já eu coloco no forno. Colocar no forno, nossa receita, gente. Ficou cheinha. Mas ela não incha, não. Então, se preocupa, não. 180 graus. Vou deixar por uns 20 minutinhos. Daqui a 20 minutos eu vou ver como é que ficou nossa receitinha. Receitinha, gente. Como ficou. Eu estou deixando esfriar um pouquinho pra depois colocar no congelador. Porque ela vai pra o congelador depois que ela estiver bem geladinha. A gente vai fazer uma calda. Eu vou fazer a calda agora. Essa calda você vai colocar por cima na hora de servir, ok? Um minutinho que a gente vai fazer essa calda agora. Gente, agora a gente vai fazer a calda pra colocar em cima na hora de servir. Mudei de dúvida. Olha só. Vamos colocar meio, meio de leite condensado, ok? Meio de leite condensado. Estou fazendo no olho. E agora a gente vai jogar o creme de leite. Meu Deus, essa calda é maravilhosa. Não vou jogar tudo. Estou fazendo no olho mesmo. Agora mistura. Mistura tudo. Mistura, mistura, mistura. Pronto. Está pronta a nossa calda. Vai pra geladeira. E é isso, gente. A nossa receitinha está aqui. Vai pra geladeira, pro congelador. Quando ela estiver bem geladinha, a gente vai cortar e vai servir jogando a calda aqui. É arroz de porno, né, Bel? Meu Deus. Isso aqui é uma delícia demais. Quem fez? Minha cunhada, né? Olha aí, Bé, Bé, Bel. Salada. Arroz. Estrogonofe de frango. Meu Jesus Cristo. Até hoje. Abrir esse aqui, Bel. Aqui também é a mesma coisa. Nós somos o quê? Nós vamos comer, igreja. Porque crente também come. Comer de tudo que tem no mercado. Sem perguntar nada. Por causa da consciência, gente. A zoada de fundo é o povo aqui em casa. Está cheio de gente aqui. Cheio de gente. Cheio de gente. Cheio de gente. Olha só que maravilha. Esse é... Como é seu nome? E essa? Fala seu nome, amor. Ah, que linda. E esse? Está todo mundo aqui esperando quem, gente? Anny. Para quê? Para o aniversário dela. Isso. Meu cunhado Paulo vai para o YouTube. Aqui, ó. Aqui é o... Como é seu nome mesmo? Isso. Vai para o canal. Não, não, não. Vai para o canal. Vai para o canal. Vai para o canal. Vai para o canal. Meu Deus. Oi, meu Deus. Vou te verificar no Instagram. Minha mãe, gente. Mami. E, olha, estamos só esperando o Anny para bater os parabéns. Diz que isso aqui está lindo demais, igreja. A gente está chegando. E a gente vai aqui, né? Orar, mas ao mesmo tempo só para disfarçar. E aí, quando ela aparecer na porta, quando ela aparecer na porta, a gente vai conversar com Deus os parabéns. Bora, igreja. Já começa todo mundo dando glória, glória. Teu povo, abençoa essa igreja, meu pai. Abençoa, meu Deus, neste lugar, meu pai. Venha abençoar, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Opera, Senhor. Vai visitando cada vida. Vai visitando cada coração. Vai visitando lá. E a família, venha minha bênção. Venha minha bênção. Abençoa, meu Deus. Surpresa. Parabéns pra você. Uhul. Muitos anos. Parabéns pra você. E aí, gostou da surpresa? Obrigada. Gente, hoje ela ia pra um aniversário, mas ela não sabia que hoje era o aniversário dela. Chorando, porque ela disse que nunca recebeu a surpresa, né? Mas é assim que Deus faz. Deus é bem surpreendente. Ixi, a câmera tá vendo. Sério? Ai, não tá focando. Não, vou tirar foto não. Primeiro a gente vai lá. Todo mundo vai lá. Primeiro. Graças a Deus. Eu, Márcia. Oi, Márcia. Vai, vai, vai. Boa tarde, eu tô aqui agora pra fazer uma mesa pra vocês. É hoje, é hoje. Hoje eu vou vender tudo. Hoje eu vendo tudo. Olha esse negócio que tem aí na sua mão. Que maravilha, é uma delícia. Peraí, boa tarde, minha senhora. Desculpa, se eu não pôr seu sonho aí, minha senhora. Por que essa senhora tá em pé, hein? Pra fazer jeito, por favor. É hoje, é hoje. Peraí, tá do seu sonho aí, minha senhora. Peraí, tá do seu sonho aí, minha senhora. Sim, sim, sim.